Música Bom dia, eu sou o Pedro da Partiu Arraial Estou aqui em Arraial do Cabo, brother E hoje a gente vai conhecer uma praia top Que é uma das mais lindas E uma das mais legais aqui em Arraial do Cabo A Praia do Forno Vou mostrar pra vocês como é que a gente chega lá E eu já vou começando a falar sobre a Praia dos Anjos Que é de onde a gente vai ter que sair, beleza? Bom, a gente está aqui na Praia dos Anjos já Está em frente ao Porto do Forno e à Marina dos Pescadores Que é de onde saem os passeios de barco, beleza? Daqui, ó, aqui atrás da gente Tem a Igreja Católica, Nossa Senhora dos Remédios Ali na frente é a Igreja, também uma referência pra vocês E aqui, já pertinho da entrada Da Marina E do Porto do Forno fica a trilha A gente vai conhecer a Praia do Forno hoje de trilha, beleza? Existem duas opções aí pra você poder ir pra Praia do Forno Barco táxi ou então trilha A gente vai de trilha pra conhecer Que é uma vista topzera Já é? Lembrando aqui, galera, que na entrada Tem esses guardas aqui já, ó Tudo mal encarado aqui, ó Olhando pra vocês Aí vai chegar... E aí, galera? Bom dia, bom dia E aí, França, tudo bom? Gente, eles vão estar aqui olhando pra vocês E vão revistar a buf de vocês também Vocês não podem subir com cooler Como é que é? Não pode subir com cooler? Bom dia Não, cooler não Cooler pode Tudo descartável Tudo descartável Então não pode subir com vidro? Vidro, drone, objeto cortante Esporte terrestre De espécie alguma Caixa de som? Caixinha de som Também não Então essas são as informações aí, beleza? Não pode subir com essas coisas Eles vão historiar aqui a bolsa de vocês Ver tudo certinho E aí, se tiver tudo dentro dos conformes Vocês podem subir e continuar a trilha Show de bola? Obrigado, hein? Obrigado, querido Valeu Vamos nessa, então, ó Chegando aqui em cima Você já consegue ver uma... É, aí, ó Fala lá no YouTube, mano Chegando aqui você já vê uma placa legal Não alimente as gaivotas, beleza? Não alimente as gaivotas Porque é crime ambiental Por quê? Porque não se pode alimentar nenhum tipo de animal silvestre, né? Principalmente gaivota Show de bola? A galera toda ali Eu passo com a câmera Todo mundo fica olhando, né? É, quando o cara é feio assim, né? Sério Eu passei e todo mundo começa a rir Galera, todo mundo ali do Arraial A maioria do Arraial Todo mundo me conhece Mas quando eu passo Todo mundo fica sério Fica sem graça Eu já percebo Logo já passo Passo direto Que eu sei que eles vão ficar todos sem graça Vamos nessa A subida aqui, gente É bem tranquila Não é nada absurdo, não Assim, quem tem alguma dificuldade, né? Tem algum problema no joelho Problema de coluna Aí eu sugiro que vocês peguem um barco táxi Um barco táxi você pode pegar Lá da Marina dos Pescadores mesmo, tá? Se eu não me engano, sai R$20,00 por pessoa E aí você Chega aqui Faz essa subida da trilha Se você vier por trilha, né? Por quê? Porque ali na frente tem um visual Muito, muito legal Visual lindo Dá pra tirar umas fotos muito bacanas A dica que eu dou é Você ir De trilha Pra você poder Tirar umas fotos Ver o visual Esse visual lindo aqui da praia É muito legal também Você conhecer aqui um pouquinho Ter esse contato com a natureza Que é legal E na volta você voltar, né? De barco táxi Os barco táxi param lá no pé do forno Você Pega o barco táxi E retorna Pra Praia dos Anjos Que é onde os barcos param e deixam você Beleza? Então a dica que eu dou é essa Vai de trilha E volte De barco táxi Show? Aí tem criança também, ó A senhora ali na frente É muito de boa Vale a pena Pra caramba Aqui tem um visual legal também, ó Vou parar aqui pra mostrar pra vocês Olha que visual legal Tá vendo? É lindo, cara Vale a pena pra caramba Você vir E Ter essa imagem aqui Da trilha Show? E a água tá clarinha também Hoje tá lindo E a gente tá no mês de agosto, hein? Mês de agosto Nosso inverno Aqui em Arraial Beleza? Até aqui na frente vai ter Uma escadazinha de pedra, né? Depois ela Acaba É Chão mesmo Mas aí a subida parou Aí você começa a andar Plano, tá vendo? Repara essa subida toda É Canseira Show? Tá vendo? Aqui já é mais tranquilo Não tem tanta subida E a vista continua Apagando A vista vale a pena A vista da cidade, ó Que legal Vamos lá Vamos continuar Ele na frente Tem uma bifurcação Aí eu vou mostrar pra vocês ali Pra onde vocês tem que ir Tem que seguir Tá bom? Bom, aqui galera Essa Bifurcaçãozinha aqui, né? A gente mantém o caminho aqui à direita Tem o pessoal subindo também Voltando da praia Você pode voltar da praia Andando, né? De novo pela trilha Como pode voltar De barco ou táxi A orientação que eu dou É pra galera Voltar de barco ou táxi Porque cansa menos, né? É menos cansativo Mas vale a pena Pra caramba Você ir andando pela trilha E voltar também, né? Mas ir andando pela trilha Pra você poder ter uns registros Muito legais Vale a pena demais Tem o pessoal vindo também andando É bem tranquilo Ela tá aqui de boa andando A trilha é bem de boa Tem crianças lá atrás Que vieram andando Teve uma senhora também lá atrás E agora essa parte aqui é só descida Agora é descida até lá embaixo Há uns anos atrás Essa parte aqui, ó Ela tava mais inteira, né? Com a chuva, né? Com o tempo Foi se desgastando As pedras foram saindo Mas era inteirinha A parte da trilha A gente vai descendo aqui A gente vai descendo até lá Beleza? Ah, esse aqui é o caminho Pra Praia do Forno Agora tem um caminhozinho aqui Que fica legal Ele fica bem escondidinho Mas vale muito a pena você Vir e conhecer Ó, você fica Com um visual lindo Pra tirar foto Pra fazer um registro bacana Olha que legal Dá pra tirar um registro Muito, muito bacana Olha isso Olha que visual lindo da praia Aí aqui, ó Vou parar aqui Tô com uma tosse chata Em dias de passeio normal As embarcações ficam todas aqui, ó Porque os barcos grandes Eles não podem encostar na beira da praia Só barcos menores Então, em dias normais Todos os barcos param por aqui E você consegue até Ficar ouvindo a música deles, né Que é bem alta, por sinal E aqui Daqui você consegue ter Essa visão aqui, ó Top Linda da praia Deixa o pessoal terminar aqui As fotos Que eu vou mostrar pra vocês Como é que a gente chega ali E qual é a visão dali Que é linda, linda, linda demais Galera, chegamos aqui, ó O canal já saiu Vou mostrar pra vocês a vista Tá vendo, ó O que a gente tem daqui, ó Chegou aqui Tem essa pedra linda aqui Que dá pra fazer umas fotos Bacanas E olha só que vista linda Que a gente tem daqui Da Praia do Forno Olha que top Essa praia aqui é uma das praias Mais lindas de Arraial Só que ela tem uma faixa de areia Muito curta Então pra você que tá vindo pra cá Tem que chegar cedo Porque se demorar muito Pra chegar No verão Principalmente se você vai ficar Sem areia pra sentar Beleza? Vamos descer Vamos chegar lá na água Pra gente ver Valeu, gente Obrigado Pra gente chegar lá na praia E ver como é que tá A temperatura da água Que geralmente Praia do Forno Pra quem sabe aí Forno é quente, né? Então geralmente A água da Praia do Forno É uma água um pouquinho mais quente Se você que tá vindo pra Arraial Pela primeira vez Fique ligado Porque Arraial tem uma água Muito clara Muito linda Mas muito geladinha também Tá? Então vamos lá Vamos continuar Descendo aqui, ó A gente já tem uma ideia Que agora é só descida, né? E vai até lá A gente vai fazer essa descida aqui E continuar nesse ritmo Até lá embaixo Até o final Até o final Bom, galera Chegamos Praia do Forno Praia top Tá linda O dia tá lindo Vou mostrar pra vocês Um pouquinho da praia aqui Vou dar uma caminhadinha Pela praia rapidinho Só pra vocês verem Como que tá O dia tá top Água linda E lembrando que a gente tá no inverno, hein? Opa Lembrando que nós estamos no inverno Esse inverno de Arraial Em Caraca É muito diferente, né, mano? Vou caminhar por essas barracas aqui, ó Vou largar meu chinelo aqui, ó Largar meu chinelo aqui, ó Largar meu chinelo aqui Vou continuar andando Tomara que ninguém roube, né? O chinelo Galera, essa praia aqui Ela tem uma areia muito curta A faixa de areia é bem, bem curtinha mesmo Então se você tá vindo pra cá no verão Você tem que chegar cedo Porque a galera já coloca as barracas aqui, tá vendo? Então as barracas ficam bem na areia Você fica meio que sem espaço pra poder sentar Então tá afim de vir pra cá e curtir a praia Ver a praia realmente vazia A gente chega cedo Ou então vira assim, fora de época Mas mesmo na época do... De agosto Que é... Terceira inverno nosso, né? É bem cheia E a areia aqui, olha É um pouquinho mais amarela, tá vendo? É um pouquinho mais escura Do que as outras praias em Arraial Isso é normal aqui na... Na Praia do Forno Ela já é assim mesmo Mais escurinha Sempre foi assim Aqui na frente Lá na frente Tem um... Um motor Era aqui ou lá? Não lembro agora Eu acho que é aqui, ó Tem um motor Que era de uma embarcação na Fragada Cara, muito antigo esse motor E tinha uma tubulação aqui também Antiga pra caramba Que era da empresa da Alcalis Arrancaram essa tubulação recentemente Mas isso faz parte da história de Arraial, né? Quando eu era mais moleque A gente vinha pra cá e mergulhava E eu também nadava Tinha uma época que eu tentei nadar Eu ia de uma ponta a outra Da... Da praia Tentei fazer parte da equipe de natação em Cabo Frio E era legal A gente vinha pra cá Eu saia do ensino médio, né? Era sido fundamental, né? E aí a gente... Vinha pra cá Um galerão pra nadar Aí a gente descia Fiquei correndo pela praia Pelo morro, né? Aí parava ali no início da praia Aí nadava De uma ponta a outra E voltava No início eu não aguentava nem fazer a metade Depois de uns cinco meses Eu tava conseguindo ir De uma ponta Até a outra E depois voltar E voltar nadando Pô, condicionamento físico Ó, top Fica legal pra caramba Show de bola? Galera, praia do forno Vou finalizando por aqui Beleza? Curtiu o conteúdo? Gostou? Segue a gente aqui Na página Pra mais dicas Lembrando, galera Que a gente tem um conteúdo Exclusivo pra membros Então você se inscreveu no canal Que é ser membro Tem conteúdos exclusivos aqui Mostrando como pegar barco Como comprar seu passeio de barco Como fazer passeio de bug Como chegar em Arraial do Cabo Que é muito importante também Você que tá vindo Com carro que não é tracionado Quer ir pra Arraial do Cabo Quer conhecer? Não arrisca não Meu amigo, minha amiga Que você vai se dar mal Então chegou lá Ser membro Compre o conteúdo Fica por dentro de tudo Que acontece em Arraial do Cabo E é isso aí Segue a gente Pra mais dicas aqui em Arraial Beleza? Valeu Tamo junto Até a próxima Fui! Fui!